Newey fala sobre o futuro, Audi olhando para outro piloto além de Sainz e Aston Martin com pacote para o grande prêmio de Imola. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Adrian Newey falou sobre o seu futuro, disse que sim, ele quer tirar um período sabático, está cansado da Fórmula 1. Só que falou também que tem a intenção de continuar, que é possível continuar na Fórmula 1. Citou alguns exemplos de pessoas bem-sucedidas no automobilismo, que mantém a sua paixão e o seu fôlego, mesmo já com idades avançadas. Então o Newey deixa bem claro que sim, ele está disposto a ficar e isso reforça ainda mais aquela teoria de que ele pode ir para a Ferrari. é o mais provável, é o que mais está sendo discutido e claro, ficam às vezes algumas informações um pouco contrárias, né, antagônicas, porque uns falam que ele vai aposentar com certeza, outros falam que ele vai para a Ferrari com certeza, outros falam que ele está negociando com não sei quem, só que tudo pode ser verdade ao mesmo tempo, né, pode ser que ele esteja conversando com o Ferrari, conversando com alguma outra equipe, pode ser que ele esteja considerando a aposentadoria, enfim, você pode ter sim o seu fundinho de verdade em cada uma dessas situações. Fato é que só um ponto dele ter falado que pode sim continuar na Fórmula 1, que pode retornar à categoria, depois dessa saída da Red Bull, já nos dá um indicativo de que não é nenhum absurdo falar que ele pode ir para a Ferrari, seria bem interessante ver, inclusive eu perguntei para vocês em vídeo aqui recente, o que vocês preferiam, né, se ele fosse para a Ferrari, para a Mercedes, ou para alguma outra equipe, ou aposentasse, enfim, vocês dessem a opinião de vocês. Então é isso, vamos ter que esperar, só o tempo dirá o que que a Dranil vai decidir da sua vida. Agora vamos falar de mercado de pilotos, isso porque, de acordo com o que está sendo reportado, eu vou deixar a matéria do Planet F1 aí na descrição, mas também está vindo aí da Gazeta do Sport, por exemplo, Gazeta dello Sport, no caso, italiano, que a Audi já está considerando não ter o Sainz, o que a gente já sabe há algum tempo, temos trazido aqui para vocês esse tipo de informação, só que o nome que agora está aparecendo com um pouco mais de força seria Pierre Gasly, que não está tendo vida boa lá na Alpine, inclusive o próprio Gasly deu entrevista, e você confere na matéria aí na descrição, falando que o foco tem que ser mesmo o regulamento de 26, então ele está considerando as suas possibilidades, inclusive o Ocon também é um piloto que já apareceu nesses rumores aí da Audi e é outro piloto que vai ter o seu contrato encerrado no final dessa temporada, e se você juntar essa informação com o que nós trouxemos também recentemente, falando de que os dois pilotos da Alpine estariam interessados em sair da equipe, aí você tem um pouco mais de sustento para esse rumor de que o Gasly estaria sendo uma das opções para a Audi. Os pilotos com certeza estão considerando aquilo que podem fazer para 2026 em diante, ainda mais que a Alpine é uma equipe que não demonstra organização, ambição e algum tipo de segurança para o novo regulamento, lembrando também que o motor deles é o mais fraco da Fórmula 1. Então nós temos isso aí de Pierre Gasly podendo ser o cara que vai para Audi se o Carlos Sainz der uma negativa, o Sainz está querendo estender ao máximo o prazo dele de decisão da sua vida, do seu futuro e a gente vai ter que esperar para ver quem fica com essa vaga na Audi. Mas surgiu aí, quem você prefere, Gasly ou Sainz na Audi? Fala aí nos comentários. Agora vamos falar de Aston Martin que inclusive se você quiser camisetas da Aston Martin tem aí na descrição na paddock.br, cupom RessacF1 para desconto e frete grátis, tem de todas as equipes e pilotos e se você quer levar Aston Martin à glória, o F1 24 já está disponível para pré-compra lá na Instant Gaming, a versão de Xbox mais especificamente, porque as outras versões ainda não foram liberadas, assim que liberarem eu aviso vocês. Mas tem também outros jogos fantásticos lá, conforme você confere aí na tela, então não perca essa oportunidade que você vai ter um belo de um desconto, o link está aí na descrição. Bom, falando de Aston Martin, os verdinhos também terão pacote de atualizações para o grande prêmio de Imola, que é uma pista que muita gente vai estar com peças novas. E esse pacote seria uma resposta à atualização da McLaren, assim como a Ferrari também vai ter que dar uma resposta à McLaren, mas a Aston Martin está vendo que os seus rivais diretos estão evoluindo, enquanto ela está ficando para trás e isso acontece desde o segundo semestre do ano passado, então não é de agora. E o que vai ter então nesse carro da Aston Martin? Basicamente eles estarão colocando na pista uma evolução do pacote que já foi apresentado em Suzuka e que não trouxe talvez o ganho que eles estavam esperando de uma forma geral. Eles vão mudar principalmente sidepod e assoalho e também vai ter alguma modificação na parte dianteira, nós vamos saber com mais detalhes quando o documento oficial da FIA sair, mas nós estamos vendo que serão partes fundamentais, poderemos ver uma Aston Martin bem diferente no grande prêmio de Imola. E aí você pergunta, por que necessariamente essas partes? Nós sabemos que o assoalho é fundamental para esse regulamento do efeito solo, só que tem uma fala do André Stella fantástica que acaba respingando até na Mercedes, porque parece que tudo que tem de problema nesse regulamento a gente acaba indo para a Mercedes. Mas o André Stella da McLaren ele diz o seguinte, qualquer um que falar que não existe uma interação direta entre as laterais, o sidepod e tudo mais, e o assoalho falando de uma forma geral de uma carroceria, nesse regulamento atual vai estar mentindo. Por quê? Porque a parte que você tem em cima do assoalho, principalmente quando a gente fala do sidepod, ela cria uma espécie de saia aerodinâmica. Então depende muito do que é feito ali. E por que eu falei que isso respinga na Mercedes? Porque a Mercedes disse que o problema dela não era o zeropod, que não existia uma correlação direta entre a má performance e o zeropod, só que aí você vê com esse tipo de abordagem do André Stella que não é bem assim. Essa parte superior do carro, principalmente falando de sidepod, tem uma influência direta em como o assoalho vai se comportar. Você deve se lembrar num vídeo que fizemos aqui em 2022 com o Thiago do Fórmula Brum, em que ele explica justamente como que estava tendo esse impacto do zeropod no assoalho, principalmente nessa estabilidade. A gente ainda falava de purposem naquela época, né? O purposem estava em alta. E como você poderia resolver a questão do purposem justamente mexendo nessa parte do sidepod? Pois é, se você assistiu esse vídeo, você já sabe do que eu estou falando. Existe sim uma correlação direta entre essas duas partes e por isso as equipes têm mexido tanto nesses sidepods. Você vê que a Red Bull foi para um conceito bem mais agressivo, em que é um início de processo do zeropod confirmado pelo Helmut Marko e que pelo visto eles têm ainda um zeropod na manga, conforme o próprio Helmut Marko também disse. E você tem as outras equipes também mexendo bastante nessa parte do sidepod. Por que? O sidepod ele não tem influência direta somente em como você recebe esse ar para você poder resfriar lá atrás, mas em toda a forma com que o ar vai estar passando pela lateral do carro, indo até a parte traseira e também na pressão em cima do assoalho. É fundamental, é fundamental para um bom conceito essa parte do sidepod. Só que também tem o problema da correlação, né? Não dá para dizer que necessariamente mudar você vai ter um ganho de performance logo de cara, porque inclusive é dito pelo Andrew Shovlin da Mercedes e também pelo Stella o seguinte, o maior problema que eles têm enfrentado nesse regulamento é você conseguir trazer para a pista a mesma correlação que você está vendo ali no CFD e no simulador, no túnel de vento e tudo mais. Às vezes lá você tem um efeito X e quando vai para a pista tem um efeito Y, Mercedes que o diga. A McLaren pelo visto tem encontrado esse equilíbrio de forma perfeita, tudo que ela traz desde o ano passado funciona perfeitamente. A Red Bull também tem tido excelente correlação. A Ferrari teve já alguns problemas no ano passado e retrasado. Esse ano, na verdade ano passado eles até foram bem na segunda parte, né? A Ferrari parece que resolveu esse problema na segunda parte do ano passado, então existe uma expectativa para esse ano. Mas a Aston Martin agora vai ter que ver se na pista a correlação vai funcionar ou não. Vamos ficar na expectativa para que sim, para que a gente tenha cada vez mais disputa. Seria legal ver o Alonso batendo roda com o pessoal lá da frente. Então é isso, quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E vote no Ressaca lá no iBest, nós estamos na primeira fase do iBest. Você pode votar diariamente. Entra lá, não custa nada para você, é só clicar no link aí embaixo e votar no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!